Você me ama e me adora Faz tudo pra ficar comigo Como se fosse a primeira vez Você me ilude, me fascina Faz seu jogo, tem assina Você me ama e me adora Faz tudo pra ficar comigo Como se fosse a primeira vez Você me ilude, me fascina Faz seu jogo, tem assina E agora vem me dizer Por que não mais me quer Que não sou seu homem E você nem minha mulher Mas agora chega Tudo entre nós acabou Não vou me ilude com esse falso amor Você não me faz sofrer Com esse falso amor Tudo que eu quis foi você Você me enganou Chega dessa, tô de cara Já não te quero mais Já te disse, grava essa Não te quero mais E agora vem me dizer Por que não mais me quer Que não sou seu homem E você nem minha mulher Mas agora chega Tudo entre nós acabou Não vou me ilude com esse falso amor Não vou me ilude com esse falso amor Tudo que eu quis foi você Você me enganou Tudo que eu quis foi você Você me enganou Chega dessa, tô de cara Já não te quero mais Já te disse, grava essa Não te quero mais Não vou me ilude com esse falso amor Não vou me ilude com esse falso amor Não vou te dizer